E aí, galerinha do Faixo de Luz, beleza? Estamos nessa tarde aqui, dessa quarta-feira, é 18, né? Hoje é 18, galera, de janeiro. Estamos aqui nessa tarde amena aqui em Fortaleza. E a gente veio aqui no Floresta, cara. Floresta Esporte Clube, a sensação da copinha. Vamos fazer aqui uma fala rapidão aqui com o nosso assessor de imprensa do Floresta Esporte Clube, o Ronaldo. E a gente também, aqui no fundo, a gente está tendo imagens aí do treinamento da equipe principal. O Floresta aqui não está disputando esse ano a principal competição do estado. Ele está na Série B, não é? Não está disputando a A com os grandes clubes da capital. Mas, Ronaldo, conta aí um pouco da história do Floresta. O Floresta tem a minha idade, galera. Nasceu em 54 mesmo, o ano que eu nasci. E olha só. E aqui, estou com a camisa do Floresta. Então, pessoal aí, galera aí, corneteira aí do Botafogo, isso aqui é uma homenagem que eu estou fazendo ao Floresta. Então, não fala depois, ah, seu medo está vestindo camisa verde, não sei o quê. Não, isso aqui é uma homenagem. Estou aqui na capital, na minha terra. Posso? E aí, Ronaldo, conta aí um pouco da história do Floresta aí para a galerinha aí, do facho de luz. É uma satisfação falar com todos os inscritos. Vamos lá falar um pouco da história do Floresta Esporte Clube. O Floresta é um clube que hoje, em 2023, completará 69 anos de existência, onde, durante seus 60 primeiros anos, foi uma equipe que ficou na parte dos Jogos Amadores. Porém, de 2014 a 2023, o clube tem se profissionalizado ainda mais. Onde teve sua iniciação a partir de 2015, quando iniciou no campeonato Cearense da Série C. De lá para cá, foram grandes conquistas dentro e fora do campo. Onde hoje, o clube almeja, né, as quartas de final da Copa São Paulo. Teve o acesso à Série C em 2020. Série C do Brasileiro. permanece na Série C, pelo terceiro ano consecutivo. E, nesta temporada 2023, o clube buscará o acesso à Série B do Nacional. Onde é um sonho de qualquer clube, né? Sair de uma divisão para outra, sempre buscando almejar grandes resultados. E o time hoje é a sensação nacional, porque é um time considerado pequeno, né? Embora tenha uma estrutura aqui fabulosa, daqui a pouco você pode falar um pouco dessa estrutura aí do clube. Mas, assim, em termos de dimensão nacional, ainda é um clube, assim, muito pequeno, né? E está sendo a sensação na Copinha, eu tenho certeza, que hoje, muita gente no Brasil vai estar atuacendo para o Floresta, né? Como é que vocês estão aqui? Qual é a expectativa aqui no clube, aqui na sede do Floresta, para esse jogo de logo mais, às 21h45 contra o Palmeiras, outro Verdão, né? E o Verdão aí é revelador de... Grandes craques, né? De grandes craques e, assim, que tem uma base muito boa, né? Vocês vão enfrentar hoje um clube com estrutura, com uma base muito forte. Você, bem no início da sua segunda fala, falou da estrutura do clube. O clube hoje, ele tem... Hoje ele é um clube que tem 64 mil metros quadrados, onde possui dois hotéis. Cada hotel com vaga para suportar em torno de 30 a 40 pessoas. Além de cada departamento ter sua sala. O hotel que você fala são esses prédios aqui, né? Que estão em frente a gente aqui, é isso? Perfeito, isso. E cada departamento tem sua sala, onde, além dos hotéis, das salas para cada departamento, temos também seis vestiários e cinco campos bem trabalhados, onde o que vocês veem lá no fundo, ele está em manutenção para a temporada 2023, pois aqui o clube não trabalha apenas com profissional, também com a base, onde boa parte do elenco é formado pelas categorias de base, mais precisamente atletas do sub-20, inserindo para ganhar uma vivência, uma experiência, atletas do sub-17. Sobre o jogo de logo mais às 21h45, será mais um teste de fogo tanto para o Floresta quanto para a história do clube e pela dimensão que o jogo foi criado, tanto dentro de campo quanto fora. Porque a força que todos estão vendo do Floresta iniciou dentre dos 128 times que iniciaram a Copinha. Hoje estamos entre os oito melhores clubes do Brasil. Verdade, verdade, muito bem lembrado isso aí, porque está disputando as quartas de final, é exatamente aquele, o afundilamento que reúne os oito melhores clubes do Brasil e que o Floresta já está nesse aí, que já, por isso, já é uma vitória muito grande, já pode considerar uma vitória muito grande. Com certeza. E outro detalhe que podemos acrescentar aqui na nossa fala é que, tirando o São Paulo, claro, que são inúmeros times, o Nordeste é a única região que tem três participantes, que é Floresta, Fortaleza e Esporte. E a única cidade com dois representantes, Floresta e Fortaleza. Que maravilha, né? Muito orgulho, né, cara? Muito legal esse bate-papo aqui com o Ronaldo. Ronaldo, para falar nisso, queria saber, é a primeira vez que o Floresta entra na Copinha de São Paulo ou já disputou antes? Não, não. O Floresta já disputou a Copa São Paulo em três oportunidades. 2017, 2022 e 2023, que é esta edição. Qual a melhor campanha? Essa agora? A melhor campanha é esta, onde avançou da primeira para a segunda fase, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta e agora estamos das oitavas para as quartas. E se Deus quiser, se papai do céu permitir, vamos avançar para as semifinais. Vai ter alguma coisa hoje aqui no clube? Hoje só a galerinha reunida, né, que moram atletas aqui da base para prestigiar seus colegas de profissão. Maravilha, galera. É isso aí. A gente conversou, portanto, com o assessor de comunicação, o Ronaldo, aqui do Floresta Esporte Clube. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, deixa o like, divulga aí nas suas redes digitais, seus amigos aí, grupos de WhatsApp, Facebook, todas essas redes aí que existem aí nessa blogosfera. E vamos ajudar o facho de luz que hoje está de verde em homenagem ao Floresta. Aquele abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.